Olá, eu sou Sofia Manzano e venho aqui para expressar a minha solidariedade ao coletivo Trabalhadoras em Luta, que compõe a oposição sindical dos servidores municipais de Campinas. Esse coletivo está sofrendo um duplo ataque. Por um lado, na sua campanha salarial, vem sofrendo ataque da Prefeitura, dos órgãos repressivos, inclusive da imprensa local, que os qualifica como vândalos. Por outro lado, por comporem a chapa de oposição, estão sofrendo denúncias judiciais, estão sendo criminalizados pela situação sindical comandada pela CTB, que os está processando criminalmente. Lutar não é crime. Nós não podemos admitir que um movimento sindical se utilize das leis de repressão aos movimentos sociais para disputar uma disputa que deve ser justa nas urnas e na categoria. Um grande abraço!